E ontem foi divulgado o mapa definitivo do sistema do distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. A região de Cachoeira do Sul, assim como várias outras, voltou para a bandeira laranja. A gente vai conversar agora com a repórter Thelma Tomás sobre isso, porque, no fim das contas, né, Thelma, foi um resultado surpreendente. Boa tarde. Boa tarde, Nunes. Boa tarde a quem nos acompanha aí em casa, aqui pelo NTSUL. Pois é, eu arrisquei ontem um palpite de que não acreditava que o governo do estado retrocederia no sentido de classificar Cachoeira e região, assim como todas as outras, que impetraram recurso a bandeiras menos restritivas. Então, nós tivemos essa surpresa aí, Cachoeira retorna para a bandeira laranja, mas é importante destacar, né, Daniel, que os alertas seguem sendo os mesmos. A bandeira laranja representa um fôlego para o comércio, mas não quer dizer que a gente encontrou a cura e que está tudo certo, né. Os cuidados permanecem e, nesse sentido, inclusive, o governador tem se pronunciado e todas as autoridades de saúde. No primeiro momento da live, que a gente separou aqui para acompanhar, é quando o governador fala sobre os recursos que foram impetrados e de que forma o gabinete avaliou essas contestações. Nós analisamos os recursos das diversas regiões e as regiões de Santa Maria, de Uruguaiana, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Erechim, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajado retornam a bandeira laranja após terem os seus pedidos de reconsideração analisados pelo gabinete de crise. E, entre os municípios, nós tivemos o município de Cristiumal, que teve o atendimento a um pleito em relação a se enquadrar no critério zero óbito, zero internações. Ok, aí o governador Eduardo Leite, ganhamos uma batalha, né, Thelma, mas não ganhamos a guerra, então não dá para o povo se largar e ir para a rua aproveitar o calor. E esse é um senso comum, né, Daniel Nunes? O governador Eduardo Leite, ontem, quem acompanhou a live, deve ter percebido um pouco de desânimo, inclusive, em Eduardo Leite, ao falar sobre todas as medidas que vêm sendo adotadas, os esforços na ampliação de leitos, no atendimento. A gente já sabe, Porto Alegre, a região metropolitana, está no limite, isso vai refletir imediatamente aqui em Cachoeira do Sul, por conta da regulação estadual de leitos, daqui a pouco você vai acompanhar, então, a palavra do superintendente do HCB, que também traz essa preocupação sobre a regulação estadual e de que forma isso reflete no atendimento das cidades que estão inseridas nesse processo de gestão plena, porque onde a capacidade dos maiores centros, como é o caso de Porto Alegre, se restringe, esse rescaldo vai para os outros municípios e Cachoeira está entre eles. Então, não há o que comemorar de imediato a respeito dessa classificação em bandeira laranja, é preciso se manter atento, e está aí a palavra do governador. É muito importante deixar claro aqui à população que isso não significa que o Estado esteja vivendo um menor risco, é que nós observamos que nós temos uma situação mais grave concentrada nessas regiões de bandeira vermelha. não podemos relaxar no cuidado em nenhuma das regiões que estão em bandeira laranja, mas elas têm uma situação de longe, de muito menor risco do que as regiões de bandeira vermelha. A gente precisa falar também, né, Thelma, de um outro assunto, que é aquele que nós citamos ontem aqui, a reclamação do prefeito Sérgio Gnatti para a Secretaria de Saúde do Estado das contabilizações de internações para o município. Teve alguma mudança nesse cenário? Pois é, e essa era a minha aposta ontem ao dizer que talvez não tivéssemos sucesso, porque o governador em nenhum momento apontou ou sinalizou no sentido de evitar a contabilização de leitos dentro da regulação estadual, que é o que nos prejudica na nota, que significa, então, de uma maneira mais objetiva. Todos aqueles pacientes que vêm de fora da nossa cidade, da nossa macro-região e da micro-região, que é essa classificação dentro do critério de bandeiras, todos aqueles que são internados aqui, vindos de canoas, por exemplo, da Grande Porto Alegre, ou de municípios da Serra, ou de outros municípios no entorno, ou distantes aqui de Cachoeira do Sul, entram para a classificação de risco por conta dos critérios de ocupação de leitos. A demanda apresentada por Cachoeira do Sul era no sentido de que esses números não fossem contabilizados para a nota, embora exista aí um ponto bem importante a ser analisado. Os números podem não ser contabilizados dentro do processo de distanciamento social, mas os leitos continuam ocupados, então a capacidade de atendimento segue comprometida. E o governador não sinalizou nesse sentido, atendendo a esse pleito de Cachoeira do Sul e de outros municípios que também se sentem prejudicados dessa forma. Ele explicou por que Cachoeira do Sul retrocedeu para a bandeira laranja, mas em nenhum momento citou esse recurso impetrado pela cidade. Cachoeira do Sul, nós tivemos em Cachoeira do Sul uma situação também de melhoria de indicadores da micro região. Tinham acontecido 11 hospitalizações na semana anterior, foram três hospitalizações na última semana, o número de óbitos permaneceu estável, eram dois óbitos, permaneceram dois óbitos. Então esses dados agregados, a macro região também tem uma capacidade que até ampliou positivamente, de 1,88 leito livre para 2,18 leitos livres. São alguns indicadores que foram considerados aqui para conceder o recurso à Cachoeira do Sul. Então, pelo que parece, não muda o critério, como falou o governador, em relação às internações. Telma, obrigado pelas informações. Mais algum detalhe? Uma última informação, Daniel Nunes. Hoje à tarde, o ministro da Saúde deve dar uma coletiva, deve prestar alguns esclarecimentos sobre investimentos que estão sendo feitos no sentido de ampliar a capacidade de atendimento aqui no Rio Grande do Sul. A primeira reunião já aconteceu às 11 horas e amanhã a gente traz então os detalhes do que foi anunciado nesse encontro entre Eduardo Leite e o ministro da Saúde, Paz Leandro. Obrigado, Telma, pelas informações. Boa tarde para você.